Colocar imagens aí, pedir a nossa produção, arrastão na casa de um policial, até quando essa situação, hein? Até quando? A senhora poderia ter sido morta ali se fizesse alguma coisa, ninguém sabe, hein? Cinco criminosos, fortemente armados, se aproveitaram de uma mulher, a esposa de um policial que saía de casa, muito cedo de casa, para aí uma consulta médica, e aí o que aconteceu, hein? Os caras invadiram a casa, olha aí, cinco criminosos, quatro deles descem fortemente armados, renderam a mulher do policial na zona leste da capital. Pelo menos a polícia militar conseguiu chegar em três deles, mas até o momento a polícia civil ainda não fez nada, hein? Cadê o Zanatta? Cadê o Zanatta? Alô, delegado Zanatta, vamos fazer alguma coisa, hein, delegado? Vamos fazer alguma coisa, do jeito que tá, a coisa não anda. Desse jeito que tá, a coisa não anda. Tá aí a polícia militar fazendo esse trabalho, pelo menos três deles foram capturados, ainda faltam dois, a informação que se tem ali, que os dois que a polícia ainda não conseguiu chegar, realmente são os líderes dessa organização criminosa. Os objetos, parte deles foram recuperados, o certo é que vamos aguardar aí nas próximas horas as novas prisões com relação a esse caso. Mas tá de parabéns aí o BEP, tá de parabéns aí a polícia militar por desenvolver aí esse trabalho brilhante, que conseguiram capturar três dos cinco criminosos, um na Zona Leste e os outros dois na Zona Norte da capital, minha querida Eli Lopes. Olha, tem mais participação aqui, o Gustavo também dá a sua opinião sobre esse assunto, vamos ouvir.